Pra quê? Pra já botar na cabeça dele a questão da educação. Não pode tocar, não pode mexer. Aí, quando eu falo pra ele pegar o airsoft, eu boto as latinhas no quintal pra ele atirar com o airsoft, eu falo, ó, dedo fora do gatilho, não passa por ninguém. Ele já tá sendo doutrinado. Não aponta arma na direção de ninguém, não vira arma pra ninguém. Pra no dia que ele puder atirar com uma arma de fogo, já é o cara mais seguro do mundo. Não vai cometer erro, não vai ter acidente. Eu acho que a educação vem de novo, né? Sim. E, afinal, o CAC, né? Porque o CAC é autorização pra caçador, né? Pra tiro esportivo e tal. É isso ou eu tô errado? Isso. É o caçador, atirador e colecionador. Então, muita gente tira o CAC pra poder usar arma, carregar arma no carro ou usar arma como se fosse um porte de arma. Como que é isso? Na prática e na teoria? Na teoria, ele só pode transportar pra ir pro stand e voltar. Sim. Na prática. Como que é, cara? Na teoria e na prática? O que a gente pega no fator legal, né? Eu costumo até dizer pros meus alunos. Cara, galera. Não abusa de um direito que está sendo conquistado, que está sendo dado, né? Eu sou super a favor de quê? A condição de atirador, né? Competir tiro, colecionar armas, já te coloca numa condição de risco. Já ensejaria, talvez, aí um pedido maneiro pra um porte. Mas, em si, o CAC ainda não é um porte. É o que o pessoal chama, vulgamente, o porte abacaxi, né? Você poderia transportar arma municiada na sua cintura pra defesa do seu acervo. Não é pra você defender terceiros na rua. É pra você se defender, é claro, porque você está carregando o seu acervo. Mas, na verdade, aquilo é pra defesa do acervo. Então, o cara que se inscreve num clube de tiro, por exemplo, num clube 24 horas, pra ter a desculpa de estar sempre com a arma na cintura, tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você está abusando de um direito que não é bem aquele. Você está driblando um direito. Ah, mas não tem como provar que eu não estava indo pro stand. Então, legalmente, estava indo pro stand. Beleza. Mas você... Isso ser feito reiteradamente pode tirar o direito de muitos, né? Eu, pô, sou parceiro do ProArmas. Acredito muito no cidadão de bem armado, tá? Acredito que isso é um direito. Muito mais do que um direito de andar armado. Eu acho que ninguém tem, na verdade, é o direito de tirar o seu direito de se defender. Entendeu? Eu acho que tem que ter, sim, critérios rigorosos pra avaliar, porque tem muito cara sem controle emocional pra andar armado. Mas se você pegar, por exemplo, tem até uma camiseta hoje em dia, que eu falo assim, cara, se eu tiver uma filha, eu vou querer aquela casa com alguém que tem um porte de arma ou seja cá aqui, porque você já viu os requisitos? É, pô, é... Um emprego fixo, pô, ficha limpa, exame psicológico. Sim, o cara já passou em vários critérios. Pô, o cara que eu namoraria com a minha filha, né? Ele só não pode ser possessivo, né? Senão... Mas aí já não passa no psicológico, talvez. Aí é o que eu falo. Bato, tem que ser sério. Tem que ser sério. É, daí, por exemplo, eu falei muito na época que prenderam, a desarme prenderam um suposto, um pseudo-caque, né? Que eu acho que esse cara é um criminoso, igual o policial corrupto. Pra mim é um criminoso travestido daquilo, né? Era um criminoso vestido de caque. O cara tinha, sei lá, quantos fuzis só pra poder comprar muita munição por mês e vender essa munição. Pelo lado errado da guerra. Sempre vai ter, né? Os caras... E eu falo, pô, galera, olha só. Quando tiver alguém vendendo facilidade pra tu tirar um documento, vendendo, porra, fazendo coisa errada, denuncia. Ah, dane-se que ele é atirador também. Ele é um cara que tá manchando a imagem do movimento. Né? Que é como diz lá o ProArmas. Não é um movimento ProArmas. É um movimento ProLiberdade. Sim, você tem que ter o direito. E, cara, é muita hipocrisia também. Vamos combinar. Se você quiser ter uma arma ilegalmente... Vai ter. Cara, vai ter. É igual comprar droga. Você vai achar em qualquer esquina. Entendeu? Isso é um fato. Quando eu fui das Forças Armadas, eu conheci uma porrada de gente que tinha arma registrada e arma não registrada. Sim. Entendeu? Então, tinha cara que tirava serviço com a arma de serviço e a arma não registrada. ou sem porte. Então, cara, é fácil de comprar, entendeu? É o que a gente via há um tempo atrás. O cara entrava às vezes... Sofria empresário. Sofria atentado contra a vida dele. Aí, pô, entrava nos requisitos pra pedir um porte. Aí ia lá treinar, o caramba, quatro. Aí o cara já... Pô, mas vai demorar um ano e meio pra sair minha documentação. Vou comprar uma minha enquanto isso. E comprava e achava sem porte. E ficava errado. O não ter o direito não impede o cara de achar uma arma e fazer uma besteira. Sim. O cara que... Muito mais improvável o cara fazer uma besteira tendo porte, porque ele sabe que se ele fizer a arma é registrada, a munição vai ter balística, tem toda uma segurança jurídica em volta da arma é registrada, que pra ele usar é muito perigoso. Isso. Só deve usar numa necessidade. Aí um negócio que eu aprendi até quando eu fui lá, né? Tive a oportunidade de lá treinar com a polícia nos Estados Unidos e tudo mais. Lá a arma sai da... Todas as armas saem da loja com dois disparos. Eu te penso, dois? É porque aqui tu recebe com um. Na fábrica eles dão um disparo com a tua arma pra saber se tá funcionando. Na Embel eles vinham até com a folha furada. Lá eles saem com dois. Eles dão um na fábrica e um no controle de armamento. Pra quê? Pra eles terem aquele registro do armamento. Pra sempre vai ficar no banco de dados dos caras. E pra quem não entende muito de arma, o raiamento de uma munição disparada é como se fosse uma digital. Não vai ter outra igual. Então, pegou aquela munição num qualquer crime, vai saber que foi daquela arma registrada o nome daquela pessoa. Aí tu pensa na facilidade do trabalho da polícia.